E o governo da Argentina pediu nesta quinta-feira que o Fundo Monetário Internacional reveja os prazos de vencimento do empréstimo de 56 bilhões de dólares. O pedido tem como objetivo aliviar a turbulência do mercado cambial. De acordo com o Ministério da Fazenda, o pedido tem como objetivo aliviar a turbulência do mercado cambial. Propusemos a esse organismo internacional, e essa foi uma das sugestões que recebemos da oposição e que achamos prudente, razoável e oportuna, propusemos ao FMI o início de um diálogo que vai ser finalizado no próximo governo, reestruturar o pagamento dos vencimentos de nossa dívida. A Argentina atravessa um período de forte crise financeira com a desvalorização do peso em mais de 20% e o risco país acima de 2 mil pontos. A situação dos mercados ficou ainda mais tensa após o presidente Macri sofrer um grande revés nas primárias presidenciais contra o candidato peronista de centro-esquerda, Alberto Fernandes. Nesta quarta-feira, milhares de argentinos foram para as ruas de Buenos Aires para protestar contra as políticas do presidente Maurício Macri. Os manifestantes exigiram que o governo declarasse estado de emergência alimentar no país.